Começa agora mais um vídeo da série sobre as eleições municipais 2020 e vamos conhecer um pouco mais sobre as funções de prefeito e vereador. O segundo semestre deste ano nos reserva a oportunidade de vivenciarmos mais uma vez o período eleitoral e agora vamos definir os próximos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras que vão administrar os nossos municípios nos próximos quatro anos. Este processo eleitoral é aquele onde estamos mais próximos dos postulantes ao cargo. Conhecer as funções exatas que cada um desses cargos ocupa e passa a ser uma tarefa importante para nós eleitores. Nesse período eleitoral quem define e estabelece as atribuições a serem cumpridas por esses governantes é a Constituição Federal e é disso que vamos tratar nesse vídeo. Pela lei maior de nosso país o prefeito ou prefeita, representante do Poder Executivo Municipal, ao assumir o cargo passa a exercer autoridade máxima do município na estrutura administrativa. Por conta disso ele recebe o poder de nomear cargos de direção da administração direta e indireta do município. É dele também a responsabilidade de zelar pela eficiência e eficácia da gestão pública, além da obrigação de controlar de maneira lícita o orçamento público municipal. É importante destacar aqui que a Constituição Federal estabelece que certas políticas públicas são administradas e executadas de forma solidária entre os três níveis de esferas da federação, Prefeitura, Estado e União. Sendo assim, há um limite de autoridade do prefeito quanto à execução efetiva de certas políticas públicas. Faz parte de suas prerrogativas a possibilidade de sancionar, vetar ou mesmo propor leis devidamente aprovadas pela Câmara Municipal. E uma dessas principais leis que o prefeito ou a prefeita apresenta, administra e executa, é a lei orçamentária, após a aprovação por parte do Poder Legislativo local. Acompanhar a execução das políticas públicas e fiscalizar os atos do Poder Executivo é atribuição e responsabilidade concedida aos que representam o poder do povo e, no município, essa função fica ao cargo da Câmara de Vereadores. Numa eventual alegação de crime cometido pelo prefeito ou prefeita, o mesmo é submetido a julgamento por esses representantes que, ao receberem evidências concretas dessas infrações político-administrativas cometidas, tem o poder de condená-los sob pena de cassação ou perda de mandato. E, além dessa prerrogativa, a Constituição Federal estabelece outras atribuições aos vereadores, como a possibilidade de propor, elaborar, discutir e aprovar leis. Contudo, em algumas áreas, a proposta de criação ou alteração de leis é atribuição direta do prefeito, como, por exemplo, as leis que tratam dos impostos e taxas existentes no município. Outra importante atribuição concedida aos vereadores é o julgamento das contas públicas executadas pelo prefeito. Para essa tarefa, a Câmara de Vereadores conta com o auxílio e assessoria dos tribunais de conta dos estados e municípios. Essa análise de contas deve ser feita anualmente pela Câmara Municipal. Por isso, é importante deixar claro que não é responsabilidade dos vereadores a possibilidade de realizar, por exemplo, obras e serviços no município. Também não é função do vereador marcar consultas e furar filas de exames, cirurgias, creches e escolas. Distribuir cestas básicas de alimentos, arrumar empregos, doar ou emprestar cadeira de rodas, muletas, camas e por aí vai. Para acompanhar o trabalho desses nossos representantes, faz-se necessário o comparecimento nas sessões legislativas, que atualmente são transmitidas pela TV ou internet em algumas cidades. Ou exigir dos mesmos uma periódica prestação de contas de seus mandatos. Na próxima terça-feira teremos o quarto vídeo da série. Fique atento. Até mais!